Oi pessoal, eu estou aqui para ensinar a vocês como que faz um buquê na técnica do espiral. E para isso a gente vai usar esse vaso com esse suplá, que qualquer dona de casa, qualquer pessoa pode estar fazendo, que é muito interessante. Para esse buquê eu vou utilizar vários tipos de plantas, espécies diferentes de folhagens. Por exemplo, essa é a Ruscus, essa é a Ivone, essa aqui é uma Bialcarnia, é uma planta pé de elefante, é nome popular. Essa é Calestemon, que dá uma florzinha vermelha, parece um limpador de garrafa. Muito linda também para usar. Folhas de Antúrio, que a gente também pode cortar da planta do Antúrio. Outra flor que nós vamos usar é o Crisântimo Decora. Nós temos essas espécies, essa aqui é um pouquinho mais amarelada, a outra num tom mais escuro. Depois nós temos essa Austroméria, muito linda também, existem várias cores. Esse aqui no tom cobre, o cravo spray, naturalidade também laranja.